Uma idosa foi burlada por dois homens em OVAR. A vítima ficou sem 8 mil euros. É mais um caso de burla a idosos. Desta vez, uma mulher de 85 anos ficou sem 8 mil euros na passada segunda-feira em Cortegaça, no Conselho de OVAR. Dois homens fizeram-se passar por técnicos da Segurança Social e por médicos e disseram-lhe que as notas que tinha iriam deixar de estar em circulação. Por isso, a octogenária teria de lhes dar essas notas, o que acabou por acontecer. Os burlões fugiram assim que tiveram o dinheiro em sua posse. A vítima alertou a Guarda Nacional Republicana de Esmoriz e é esta força que investiga este caso e tenta chegar ao paradeiro dos suspeitos.